Olá! Esse é o João. Ele estava com problema. Mas encontrou o canal certo. E encontrou o produto que estava procurando. Comprou pela internet e recebeu em casa, com garantia. Faça como o João. Assista o vídeo até o final e escolha o produto certo. Compre pelo link que vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E tenha também a economia na sua compra. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho. Som Automotivo Rádio MP3 Bluetooth USB SD Fast Option 6660 BN C Controle. R$ 66,57. O som automotivo Fast Option 6660 BN é um equipamento de áudio para carros que oferece diversas opções de conectividade e recursos para uma experiência sonora de qualidade. Ele conta com rádio FM, reprodutor de MP3 via USB e SD, conexão Bluetooth para streaming de áudio e entrada auxiliar P2. O equipamento vem com um controle remoto para facilitar o uso do usuário, permitindo acessar as funcionalidades do aparelho com comodidade. Além disso, possui iluminação em LED na cor azul para dar um toque especial ao interior do veículo. O som automotivo Fast Option 6660 BN tem potência de saída de 4x45 watts RMS, que permite a reprodução de um som potente nítido, com graves encorpados e agudos bem definidos. Ele também conta com equalizador pré-definido com quatro opções de ajuste, pop, rock, clássico e flat, e controle de graves e agudos para personalizar ainda mais o som. O aparelho tem um design moderno e elegante, com acabamento em black piano e tela LCD com iluminação em azul. É fácil de instalar em qualquer tipo de veículo, podendo ser utilizado em carros de passeio, utilitários, entre outros. Em resumo, o som automotivo Fast Option 6660 BN é uma ótima opção para quem busca um equipamento completo, com diversas opções de conectividade e recursos para uma experiência sonora de qualidade no carro. 9. Alto rádio som automotivo Bluetooth Universal Carro USB MP3 R$ 139,90 Entrega grátis O alto rádio som automotivo Bluetooth Universal para carro é um dispositivo eletrônico que permite ouvir rádio FM, reproduzir arquivos de música a partir de dispositivos USB e cartões de memória SD, e se conectar via Bluetooth para reproduzir músicas do celular ou de outros dispositivos móveis. Possui tela de LED com informações sobre a música, entrada auxiliar P2 para conectar outros dispositivos, controle remoto para facilitar o uso enquanto dirige e equalizador de som com quatro opções pré-definidas, pop, rock, clássico e jazz. Além disso, conta com quatro saídas de áudio de 50 watts cada, permitindo a conexão de até quatro alto-falantes em seu veículo. O modelo é universal e compatível com a maioria dos carros. 8. Alto som rádio automotivo universal Bluetooth 240 watts amplificado para carro MP3, FM, USB e SD R$ 159,90 Entrega grátis O alto som rádio automotivo universal Bluetooth 240 watts amplificado para carro é um dispositivo eletrônico para quem quer um sistema de som completo para o carro. Ele é compatível com a maioria dos modelos de veículos, e possui uma potência de 240 watts RMS, proporcionando uma experiência de som potente de alta qualidade. Este aparelho tem múltiplas funções, podendo ser utilizado para ouvir rádio FM, reproduzir arquivos de música em MP3 a partir de dispositivos USB e cartões de memória SD. Além disso, a conexão Bluetooth permite a reprodução de músicas do celular ou de outros dispositivos móveis, sem a necessidade de fios. O alto som rádio automotivo universal Bluetooth possui tela LCD iluminada, permitindo visualizar informações sobre a música que está sendo reproduzida, controle remoto para facilitar o uso enquanto dirige e equalizador de som com quatro opções pré-definidas, pop, rock, clássico e jazz. Com quatro saídas de áudio, este aparelho permite a conexão de até quatro alto-falantes em seu veículo, proporcionando um som envolvente de alta qualidade. O alto som rádio automotivo universal Bluetooth é uma excelente opção para quem deseja um sistema de som completo e de qualidade em seu carro. 7. Som automotivo Trip BTMP34X25WRMSFM USB AUX Multilaser P3344 R$ 149,90 O som automotivo Trip BTMP3 da Multilaser modelo P3344 é uma opção de aparelho para quem busca qualidade e conectividade em seu carro. Com potência de saída de 4X25WRMS, ele possui funções como reprodução de arquivos MP3, sintonizador de rádio FM com memória para 18 estações, entrada USB e auxiliar P2, para conectar outros dispositivos de áudio, além de Bluetooth para apareamento com smartphones e outros dispositivos compatíveis. 6. Possui ainda display LED com bacligue para fácil visualização das informações, equalizador de som com predefinições, controle remoto e sistema antichoque para evitar interrupções na reprodução em caso de trepidações do carro. O design é moderno e elegante, com acabamento em preto brilhante. 6. Autorradio Ion USB Player SP2230BT, Positron 1303300 R$ 184,90 Entrega grátis O Autorradio Ion USB Player SP2230BT, da marca Positron, modelo 1303300, é um aparelho de som automotivo que conta com diversas funções. Ele tem conexão Bluetooth para reproduzir músicas diretamente do smartphone, além de entrada USB, auxiliar e para cartão SD. Possui também sintonizador FM, com capacidade de memorizar até 18 estações. A potência de saída é de 4x23W RMS e conta com equalizador para ajuste de som, além de suporte para controle remoto, não incluso. O design do aparelho é na cor preta, com botões iluminados em azul. É uma opção prática e funcional para quem busca um som de qualidade no carro. 5. Som Automotivo Auto Rádio JR8 com suporte para celular USB, SD, Bluetooth, 1020BT R$ 278,90 Entrega grátis O som automotivo Auto Rádio JR8 é um aparelho com suporte para celular, que permite reproduzir músicas em MP3 através de USB, SD ou Bluetooth. Possui também entrada auxiliar e rádio FM, além de um display digital que mostra as informações da música em execução. Com potência de saída de 4x25W RMS, é capaz de fornecer um som de qualidade para o interior do carro. Possui ainda funções de equalização e controle remoto para maior comodidade do usuário. O design é moderno e elegante, com acabamento em preto e detalhes em prata. 4. Som Automotivo Groove Tela 4POL, 1D em Bluetooth MP54X45W RMS Rádio FM Mais entrada cartão SD mais USB mais AUX App Multilazer P3341 R$ 287,91 A vista no Pix e Boleto Ou em até 6x de R$ 51,65 por mês Entrega grátis O som automotivo Groove Tela 4POL, 1D em Bluetooth MP54X45W RMS Rádio FM Mais entrada cartão SD mais USB mais AUX App da Multilazer P3341 É um dispositivo de áudio para carros que oferece várias funcionalidades. Ele tem uma tela de 4 polegadas que permite visualizar vídeos e fotos em alta resolução, além de mostrar informações sobre a música que está sendo reproduzida. O aparelho possui conexão Bluetooth, que permite a reprodução de músicas diretamente do celular, além de receber e fazer chamadas com as mãos livres. Também possui entrada USB e entrada para cartão SD, para reproduzir músicas e vídeos armazenados em dispositivos externos. O som automotivo Groove Tela 4POL, 1D em Bluetooth MP54X45W RMS Rádio FM Mais entrada cartão SD mais USB mais AUX App ainda conta com entrada auxiliar para conectar outros dispositivos, como MP3 players e tablets. Ele possui 4 canais de 45W RMS cada, o que garante um som potente de qualidade. Além disso, o som automotivo Groove Tela 4POL, 1D em Bluetooth MP54X45W RMS Rádio FM Mais entrada cartão SD mais USB mais AUX App é compatível com vários aplicativos de música, como Spotify e Deezer, e conta com equalizador de som para ajustar as configurações de áudio de acordo com as preferências do usuário. 3. Mídia Receiver Pioneer MV HS218BT 378,58 A vista no Pits e Boleto Ou em até 8X de 54,34 reais por mês Entrega grátis O Mídia Receiver Pioneer MV HS218BT é um aparelho de som automotivo com tecnologia Bluetooth que permite a reprodução de música a partir de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Ele conta com uma tela LCD iluminada de uma linha e um botão giratório para facilitar a seleção das funções O MV HS218BT também possui entrada USB para reprodução de arquivos em formato MP3, WMA, WAV e FLAT, além de entrada auxiliar para a conexão de outros dispositivos de áudio. O aparelho conta com 4 saídas de áudio de 50 watts cada e equalizador gráfico de 5 bandas para ajustar o som de acordo com as preferências do usuário. Além disso, ele vem com um controle remoto para facilitar a operação do aparelho à distância. O MV HS218BT é um Mídia Receiver simples e prático, ideal para quem busque um sistema de som automotivo com boa qualidade sonora e conectividade com dispositivos móveis. 2. Som Automotivo Pioneer Mídia Receiver MVH 98B MP3 USB RCA 322 reais A vista no Pits e Boleto Ou em até 6x de 56 reais e 69 centavos por mês Entrega grátis O som automotivo Pioneer Mídia Receiver MVH 98B é um aparelho de som que permite a reprodução de música a partir de diferentes fontes, como USB, CD, MP3 e rádio em FM. Ele possui uma interface simples e fácil de usar, além de ser compatível com uma grande variedade de dispositivos móveis, permitindo a conexão através de entrada USB ou entrada auxiliar. O aparelho conta com um equalizador gráfico de 5 bandas, que permite ajustar o som de acordo com suas preferências, além de possuir um amplificador MOSF integrado com potência máxima de saída de 50W x4, garantindo um som potente e nítido. Ele também possui saídas RCA para conexão de amplificadores externos. O Mídia Receiver MVH 98B tem um design moderno e elegante, com iluminação em LED vermelho, que pode ser personalizada de acordo com o seu gosto. Ele é compatível com comandos de volante, permitindo o controle do aparelho sem tirar as mãos do volante, garantindo mais segurança ao dirigir. Central Multimídia 4.1, um din rádio automotivo MP5 Player Bluetooth USB aos SD 4 x 60W LM Eletronics. R$ 299. Entrega grátis. A Central Multimídia 4.1, um din da LM Eletronics, é um rádio automotivo com MP5 Player, que possui Bluetooth, USB, aos entrada para cartão SD. Com uma potência de 4 x 60W, ele oferece um som de alta qualidade. Possui tela de 4.1 polegadas, onde é possível assistir vídeos e visualizar imagens. Além disso, possui função de rádio FM com memória para armazenar as estações favoritas. Compatível com diversos formatos de áudio e vídeo, este Mídia Receiver também permite realizar chamadas telefônicas através da conexão Bluetooth. Agora que assistiu o vídeo e já escolheu o produto certo, você pode comprar com segurança, com melhor preço e maior desconto pelo link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima avaliação!